só que ele tem que ficar reto assim que a outra minha cabeça tava assim não não você fica assim que a cabeça eu tava com as outras eu até deixa eu ver se tá certo peraí eu vou e lá ai meu deus a pessoa é torta da vida e não quer não não quer ter cabeça torta antes que eu meto escovar na parede tá pronto eu nasci pronto sabe a introdução não vai falando aí nós nós dois tem que fazer oi povo tudo bem com vocês lembra a mãe faz você só nós dois pai que eu acho melhor ou é os dois vai um dois três gravando Oi povo tudo bem com vocês gente voltamos aqui com mais um vídeo para vocês hoje nós viemos trazer para vocês algumas dicas olha isso está destruindo o cenário oi povo tudo bem com vocês gente gente voltamos hoje com mais um vídeo para vocês hoje a gente vai falar um pouco sobre o nosso relacionamento para quem não sabe eu e Diego meu marido estamos juntos há 10 anos dá para acreditar e o que a gente veio compartilhar com vocês é porque durante esses 10 anos graças a Deus nós temos um relacionamento muito bom pode se dizer que nós nunca tivemos uma briga séria o que é uma briga séria a gente nunca ficou sem se falar ou eu botei o Diego para fora de casa a gente nunca brigou tretou mesmo assim de quebrar o pau nem nada nunca terminamos nunca nunca teve esses negócios é já aconteceu de discordar uma coisa do outro caminho pra vir assim coisa normal tipo coisa boa e nós somos considerados muito por nossos amigos pessoas conhecidas com a gente como casal vinte a vocês são muito fofinhas e tudo mais então hoje nós vamos trazer para vocês seis dicas de como manter um bom relacionamento com seu parceiro não quer dizer que tipo que nós não quer dizer gente não somos perfeitos tá não quer dizer estamos longe de ser perfeito mas nós vamos dar dicas para vocês que funciona para o nosso relacionamento está dando bem durante esses dez anos e a gente espera que seja para a vida inteira né e a gente vai dividir isso com vocês porque às vezes pode ser coisas que você pode estar fazendo errado no seu relacionamento de forma diferente por isso que você pode estar tendo alguns atritos é não é uma fórmula né mas é um resumo mas é algo que deu certo para a gente são coisas que a gente faz que que dá certo e possa que dê certo para vocês também é isso aí então bora lá começar com as dicas é isso aí dela viscou primeira dica que nós temos para vocês é respeito fala aí de dica é respeito é a base de tudo né se não tiver respeito a gente sempre ouve né mas acho que você tem que fazer lógico na prática né nas atitudes é no seu dia a dia no seu comportamento tem que respeitar uma coisa que eu acho muito ruim em alguns relacionamentos é para mim uma falta de respeito muito grande é quando começa com palavrões quando você começa a tratar o seu parceiro com palavrões ou mandar ele tomar e tal lugar peraí gente vai espirra agora passou a vontade vai continuar então gente quando você começa a tratar seu parceiro com com tanto violência verbal quanto física isso para mim uma falta de respeito muito grande e eu acho que quando você já namora e o seu parceiro já te trata com algum tipo dessa falta que dessa violência dessa falta de respeito emocionado já já não dá gente você pode ter certeza que quando você estiver em relacionamento relacionamento mais sério tipo casar e tal ele vai ser agressivo com você sim e ele não vai te respeitar depois que casar tá se ele já te desrespeitar no namoro quando casar só vai piorar é porque no namoro é onde tá só flores ali é meu amor meu chuchu meu docinho se não tem respeito no namoro que digamos assim é a fase assim mais a fase mágica digamos assim a fase linda do relacionamento imagina depois que você vai descobrir os defeitos da pessoa realmente como que ela é aí cara aí lascou nossa você é louco tá bom pratica o respeito para o relacionamento durar muito tempo é isso aí bom gente a segunda dica que nós temos para você é confiança fala aí de ti mais um aqui não dá né que tem que ter os pilares aí confiança cara que nem ela falar eu vou com as minhas amigas no shopping eu falo meu vai vai eu não tem esse negócio de ter hora para voltar tipo ai vai no shopping mas volta tal não gente eu tô com as minhas amigas vou voltar na hora que eu achar que eu tenho que voltar entendeu ele vai jogar bola eu não fico controlando horário dele tipo ai Diego mas volta tal hora porque senão eu vou atrás de você ou eu vou ficar te ligando não gente ele vai e ele volta o horário que ele sabe que ele tem que voltar sabe nada aí docente tudo do do eu também isso é uma confiança eu nunca pensei assim o Diego ele faz academia ele faz academia desde que ele tem 16 anos gente 16 17 anos né di por aí mais ou menos mais ou menos isso e aí ele era bem magrinho tá gente ele era bem franzido eu não tenho foto dele não se não tivesse eu colocar um cara pra vocês verem e aí ele começou a ficar forte assim marombado aí muitas meninas ficavam assim para mim nossa você não tem ciúme dele nossa porque que você não vai malhar com ele ai se eu fosse você ficava de olho gente eu nunca tive essa vontade de ir com ele para ficar de olho nele porque eu confio nele e eu sempre confiei sabe então você tem que confiar no seu parceiro independente de onde ele vá ou do que ele faça sim eu jogo bola com a rapaziada lá em parelheiros sexta-feira meu é longe começa a 10 horas acaba meia-noite eu chego às vezes chego meia-noite meia chegou uma hora mas você não sabe onde que eu tô eu sei onde tem a minha liberdade mas tem os limites é gente eu não sei não né futebol se você está feira 10 horas da noite chega em casa uma hora começa a ficar de olho é vai lá um monte de macho agarrando outros machos mas é isso gente tem confiança sabe se você não confia no seu parceiro não tem nem porque continuar essa é a real é senão fica difícil né sem confiança fica difícil é isso aí gente a terceira dica é respeite o espaço um do outro fala aí vídeo que é basicamente atrelado um pouco a confiança foi o que a gente falou a pô ela sai com as amigas dela vai no shopping tal fica lá faz a resenha delas e eu vou jogar uma bola também com os meninos então a gente tem eu tenho meu espaço para ficar com meus amigos ali curtir um futebolzinho e ela tem casa amiga dela vai no shopping como alguma coisa conversa e às vezes até de você que você queria ficar sozinho gente né nem só de você sair com seus amigos fazer seus amigos às vezes é algo de você querer fazer sozinho tipo às vezes eu gosto de Diego vai para casa dos pais dele aí eu não quero ir eu falo não amor pode ir que eu vou ficar em casa e eu fico em casa ou às vezes tem alguma coisa para a gente ir e ele às vezes não quer ir ele fala não amor brigando ele aí porque ai não a gente é um casal então onde eu vou você tem que ir não é respeito como teve festas que eu já fui da minha família e ele não foi por motivos dele e vice-versa e tá tudo certo entendeu e tem algumas que a gente não tem que brigar por causa disso mas na real a gente vai mais junto mesmo que a gente gosta não por obrigação porque não confia e sim porque a gente gosta aham sim aham sim eu acho que isso é um dos segredos para dar certo é você querer fazer as coisas juntos que é algo natural né não é aquela coisa aparência meu marido vai meu marido vai eu tenho que ir ou minha esposa vai eu tenho que ir não cara você vai quando você quer ir e quando você não quer eu vou falar é isso aí gente a quarta dica é foque nas qualidades do seu parceiro é basicamente isso né depois que você casa você passa a descobrir algumas com alguns defeitos e tal mas por outro lado também você descobre mais qualidades e digamos assim aprofunda aquelas qualidades vai pô ela era uma pessoa bacana mas não sabia que ela era tão bacana assim e é focar na qualidade cara se você ficar olhando para um defeito só os defeitos só tem que pensar que assim ó quando você casa são duas pessoas de criações diferentes dividindo o mesmo espaço então o Diego aprendeu coisas com a família dele com os pais dele enfim que eu aprendi totalmente diferente com meus pais e não quer dizer que o que eu aprendi tá certo e o que ele aprendeu tá errado ou vice-versa só quer dizer que foram aprendizados diferentes então o que que você tem que aprender você tem que aprender a ver o que as coisas boas que seu marido faz eu sei que vai ter mulher que vai falar ah mas meu marido deixa a roupa em cima da cama ele não seca o banheiro ele não lava a louça ele não faz nada beleza mas daí você tem que parar para pensar mas ele é um ele é trabalhador sim ele não deixa faltar nada dentro de casa assim ele é um bom pai sim ele te respeita assim então tipo assim geralmente gente relacionamento pra você tá com a pessoa a pessoa tem mais qualidade do que defeito porque se você tá uma pessoa que você está contando mais defeito do que qualidade aí tem coisa errada então assim ó pra vocês vivem a harmonia sabe assim esquece um pouquinho aquelas coisinhas ruins que seu marido faz no dia a dia e foca nas boas porque daí com isso vocês vão viver bem isso a gente faz tanto ele comigo quanto eu com ele exatamente isso aí pô a quinta dica que nós temos pra você é não deixe seu relacionamento carinho na rotina é acho que é importante tá comemorando as datas né especiais o relato de namoro casamento sei lá às vezes trazer alguma lembrança que nem sem data sim eu não sou muito de trazer presentes negócio mas às vezes eu penso assim não vou levar um uma torta de morango para a boca eu sei que ela gosta é ele faz gente ele nunca fez nenhuma surpresa assim tipo eu sou a mais doida assim eu já fiz muita coisa pra ele assim de declaração e tudo mais eu gosto disso mas o Diego não mas o Diego ele me surpreende porque ele traz presentes em datas que não são comemorativas aí eu faço assim por que você tá me trazendo isso aí ele fala não amor por nada porque eu quero trazer uma surpresa para você aí ele já trouxe flores chocolate torta de morango que as coisas que eu mais gosto e isso é muito legal porque isso mostra o carinho que a pessoa tem por você sabe e vice-versa então assim é não tem dinheiro para sair para comer sempre faz uma coisinha legal seu marido em casa eu e Diego nós tínhamos um vamos assim um ritualzinho de sexta-feira toda sexta-feira a gente ou comprava lanche ou a gente fazia lanche para comer e aí era o dia da gente sentar assistir um seriado um filme dar risada e ficar junto só que agora ele tá indo jogar bola não a gente faz de sábado agora né ele estragou tudo a gente era sexta e sábado e domingo agora é sábado e domingo tá brincando mas é muito importante fazer isso gente porque você sente com isso que o seu relacionamento parece que é sempre um namoro sabe assim para porque você sai para comer ou você faz uma coisinha só que é mais legal que agora você tem sua casa então você faz na sua casa do jeito que você quer você come o que você quiser então é muito legal põe hambúrguer põe cebola põe linguiça e é muito mais econômico do que comprar teve uma vez que tem até dor de barriga nossa uma vez a gente misturou tanta coisa que nós dois passamos mal você é doido mas nem nos x tudo tinha tudo aqui tinha tudo que nós colocamos você é doido então tá bom se divirta com seu parceiro e não deixe cair na rotina é eu acho que o legal é se reinventar cara sempre não deixa cair no... não se acomoda se reinventa faz alguma coisinha diferente é legal é coisa simples é coisa louca é coisa simples tá bom bom gente e o sexto e último tópico mas não menos importante é dinheiro é isso ai meu eu vi minha mãe pegando dinheiro do meu pai cresci vendo isso uns trocados lá na carteira vi minha sogra fazendo isso com meu sogro e cara não tem como se você quer ser mais esperto com a sua esposa querendo ou não ela vai te dar uma volta cara ou ela vai perceber isso vai despertar algum desejo dela de sei lá vingança alguma coisa do tipo então meu que a gente usa é assim o que é meu é seu o que é seu é meu não tem meu dinheiro não tem nem seu dinheiro é nosso dinheiro e pronto a gente sempre foi assim desde o namoro gente eu trabalhava no escritório de jornalismo o Diego trabalhava lá com que nem a gente já contou nos outros vídeos o Diego era auxiliar contábil e era assim quando a gente recebia o dinheiro juntava todo o dinheiro pagava todas as contas as minhas e as dele e o que sobrava a gente gastava com a gente tipo ah quer comprar roupa? compra vamos comer? vamos e até hoje a gente casou e é tudo do mesmo jeito o dinheiro que a gente ganha na loja é nosso dinheiro o dinheiro que o Diego ganha no trabalho dele também é nosso dinheiro então tipo assim fica tudo num lugar só entendeu? é o dinheiro inteiro na carteira só então mô vou comprar não sei o que beleza mô vou fazer acabou entendeu? é isso porque eu acho que esses casais não estou julgando tá gente mas eu acho que quando tem essa coisa da mulher esse dinheiro é meu e o cara esse dinheiro é meu ah você paga essas contas aqui eu pago essas e cada um gasta o que quer é isso sempre dá briga porque ou o cara acha que ele paga mais do que você ou você acha que você paga mais do que o cara e no final sempre dá briga por causa disso e acontece uma divisão né é tudo que é dividido é mais fraco é é isso é verdade entendeu? então pra vocês serem mais fortes a gente já faz isso há 10 anos sempre deu certo a gente nunca brigou por dinheiro nunca nunca aconteceu tipo do Diego fazer é mô você está gastando muito não sei o que ou eu vou dar para ele nossa Diego mas também não dá você está gastando tudo nunca aconteceu gente de verdade é isso aí basicamente é isso a união faz a força né galera é isso aí então é isso gente esse é o vídeo eu espero de coração que vocês tenham gostado que essa dica de alguma forma né possa estar ajudando vocês e se vocês querem ver mais vídeos nesse tema assim de rotina de casal é só vocês colocarem aqui nos comentários os temas que vocês querem que a gente vem aqui né conversar com vocês esse bate papo legal que a gente vai vir é isso aí meninas compartilha comenta dá dica de vídeo dá like dá like faz o que vocês quiserem compartilha com suas amigas porque deve ter alguém que pode assistir esse vídeo e vai ajudar de alguma forma e o mais importante tenta colocar em prática porque só teoria cara não vai dar resultado de nada você tem que pôr em prática não é fácil gente se fala assim ah não de um dia para o outro tudo vai mudar não vai até porque mulherada vocês tem que pensar o seguinte é você é o pilar da sua casa você é o espelho então tipo assim se você não faz a mudança o seu marido não vai mudar agora se ele ver que você tá tá tentando mudar se tá tentando melhorar a chance é grande dele mudar também tem aquela coisa também meu não queira ser a mãe do cara não queira bater de frente não queira sei lá ser mais do que o cara porque eu não sei não sei se é extinto masculino não sei se é na natureza não sei o que que é mas se a mulher quer bater de frente com o cara quer ser mais que o cara cara não vai dar certo o cara vai pro pau mesmo não vai fazer as coisas então a mulher sabe ela sabe lidar com o cara ela pede com educação com carinho ela sabe dominar o cara o cara sabe que é dominado quando é quando a mulher ela é quando ela pede com jeitinho a gente fala eu vou obedecer porque ela pediu com jeitinho mas quiser bater de frente se não for um assim que seja um bocoso bocosão não cara seja um cara mais calma assim é um bocoso mas se for um cara normal aí eu acho que da maioria da rapaziada meu vai ter muita treta eu vejo isso aí direto direto beleza então é isso gente beijos fiquem com Deus e até o próximo vídeo fala aqui nos comentários se gostaram e deixe mais temas é isso aí tchau valeu tchau tchau ei arrasou hein dicionário eu sou de hollywood inato ficou muito bom o vídeo tchau tchau